Um ano inteiro cuidando de você Nossa cidade, nossa casa Nosso primeiro Nadal Juntos Natureza, quanta beleza Pra descobrir e pra viver Um novo tempo para prosperar Com respeito, amor e paz Manaus é você, Manaus sou eu Manaus somos todos nós Juntos numa só voz Feliz você, feliz Manaus, feliz Natal Feliz você, feliz Manaus, feliz Natal Prefeitura de Manaus Cuidando da nossa cidade E aí E aí E aí E aí E aí